Fala galera, aqui é o nosso conteúdo aqui de novo na área e no disco lista de hoje eu vou listar 5 shows ou filmes que tem no Netflix pra você que é músico ou apaixonado por música. Então roda a vinheta! E aí galerinha, beleza? Bom, antes de começar o vídeo eu queria pedir pra você se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha, já deixa o joinha pra nós aí, velho, por favor. E também nos seguir nas redes sociais que a gente posta bastante coisas interessantes e legais lá, beleza? Bom, primeiro da lista eu queria pedir pra vocês verem o show do Nat Roots ao vivo no Rio de Janeiro. Esse DVD do Nat Roots é incrível. A gente fala muito pouco do Nat Roots, mas eles são realmente uma banda incrível e a estética desse show é muito top. Os caras gravam no morro, assim, lá no Rio de Janeiro, e no fundo tem o Cristo Redentor e o Corcovado e realmente é incrível. O repertório é cheio de canções de clássicos do Nat Roots que eu tenho certeza que você do outro lado aí conhece e vai dançar e curtir muito a estética desse DVD, beleza? Em segundo lugar, o Justin Berlake e The Tennessee Kids. Cara, isso é incrível, incrível mesmo. A estética também é muito linda, os caras fazem os takes de câmera, a coisa mais linda. O play rolando, muito top, top mesmo. Então, sugiro você a ver esse show lá porque, meu, é incrível mesmo. Reúne vários clássicos do Justin Berlake e também tem bastante cover. Tem cover do Michael Jackson, tem cover do Elvis Presley e muitos outros. Então, vê esse DVD que é realmente incrível. E número 3, um bem óbvio que eu acho que você já viu, mas quem não viu, desliga agora esse vídeo e vai ver, que é o This Is It. São trechos de ensaios do último show do Michael Jackson, na verdade o show que ele não fez. Lembra que ele tava ensaiando pra uma turnê que iria começar em Londres, então, eles estavam filmando todos esses ensaios e eles pegaram todos esses ensaios e fizeram um documentário show que é realmente incrível. Então, This Is It é o show que o Michael Jackson não fez, ele morreu antes. God bless you. You and I Must make a light We must bring Salvation back Where there is love I'll be there Em quarto lugar, Nat King Cole Afraid of the Dark Cara, Nat King Cole, um dos pioneiros do jazz, classic jazz, muito som e uma história bem bacana, muitas curiosidades. Então, se eu fosse você, eu vi esse documentário porque realmente é incrível. Se você é músico, você tem muita coisa pra agregar nesse documentário. Então, vê lá, Nat King Cole. Em quinto e último lugar, Quincy, um documentário que é novinho no Netflix. Eu vou fazer um review desse documentário aqui no canal. Então, aguarde aí que nos próximos vídeos vai entrar aí esse documentário do Quincy. Mas, basicamente, conta toda a história do Quincy Jones. Numa narrativa bem legal, eles vão misturando presente com o passado. Tem tanta coisa na história do Quincy Jones que a gente nem imagina. Basicamente, todos os clássicos, tudo de muito importante, o Quincy Jones tava envolvido. Ele relata convivência com diversos astros pop. Com a galera nova também, que ele tem uma agência que produz essa galera nova. Então, eu vou fazer um review específico sobre esse vídeo. Mas, antes disso, vai lá, vê esse documentário Quincy porque é muito pesadão. Beleza? I would like to have you meet one of the finest musicians that I've ever known, Mr. Quincy Jones. Pressure's on, Quincy's here. What a great treat. How you been, man? I been good. My ultimate mentor and inspiration. You're making me sound old. You know who you are, man? Quincy Jones, boy. I was inspired by combining hip-hop and jazz. And you were the first to do it. Quincy called me and he said, Ok, well, I want to pitch your future to you. You all know the story, right? Quincy Jones discovered me. Don't try to do what he's done. Because you get jazz killed. Bom, galera, o disco lista de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Corre lá pro Netflix, prepara sua pipoca e já vê esses vídeos que eu indiquei pra vocês. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e nos seguir nas redes sociais. Um beijo e até a próxima. Tchau!